Olá pessoal, aqui fala André Sugai. No vídeo extra de hoje eu tô trazendo para vocês o Pure Photos, um site bem legal aí para quem precisa remover o fundo de imagens utilizando ferramentas online. E eu já coloquei o Pure Photos aqui dentro da categoria Outros do Past Downloads. E se vocês não conhecem o Past Downloads ainda, é uma página que eu criei há 14 anos atrás lá dentro do Tutorais Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design. Então, se você não conhece, o link tanto do Past Downloads quanto do Pure Photos estão aí na descrição do vídeo. Aqui no Past Downloads já temos mais de 600 links diferentes. Tem bastante coisa aí, várias categorias diferentes que vocês podem explorar. Hoje eu vou mostrar aqui o Pure Photos para vocês. Vou entrar aqui no site para vocês verem. Assim que a gente entra, eles já explicam um pouquinho aqui como que o site funciona, falam aqui que é super rápido. Eu realmente fiz uns testes aqui, achei o site muito rápido. Gostei bastante do resultado final. E aqui eles dizem que você pode utilizar o site gratuitamente. Eles te dão 100 imagens gratuitas por mês. Ou seja, você pode remover o fundo de 100 imagens gratuitamente, sem gastar nada. A partir disso, eles já cobram um valor ali que eu não achei pesado. Dá para pagar sem problemas. E aqui eles explicam mais ou menos como que funciona. Tem uma opção aqui muito legal que eu gostei bastante, que você pode exportar a imagem final ali sem fundo como um arquivo PSD. Então, ele salva como um arquivo PSD com uma máscara. Então, você pode salvar dessa maneira e depois você pode trabalhar no Photoshop, se você quiser. Todas essas opções, elas estão disponíveis no plano gratuito. Ele elimina aqui defeitos, tem parte de cor também, remove sujeira. Então, é um site bem interessante. Eu gostei bastante desse site aqui, bem diferente de outros que eu já testei. E aqui eles explicam mais como que as coisas funcionam. Se vocês quiserem explorar, vale a pena. E aqui mostra os valores. Então, de 0 a 100 imagens por mês é gratuito. De 100 imagens a 1.000 imagens por mês, aí eles já cobram 25 centavos de dólar por cada imagem. E de 1.000 imagens para cima, o preço cai para 20 centavos de dólar. Então, se você quiser também, você pode calcular aqui o custo. Aqui embaixo eles falam de alguns templates aí também, que eles oferecem. Algumas outras coisas. Mas o que interessa para a gente é a ferramenta. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Aqui no site, ele começa a carregar o sistema. E aí você entra nesse dashboard aqui, onde você consegue enviar suas imagens. Consegue controlar tudo que está sendo feito. Como vocês podem ver, a gente tem 100 imagens disponíveis aqui, porque a gente está no plano gratuito. Aqui ele tem esse campo para você jogar suas imagens aqui. E ele diz que você pode enviar até 500 imagens de uma vez só. Então, se você quiser enviar 100 imagens de uma vez só, você consegue subir. Aqui são as últimas imagens que você enviou. E vou clicar aqui para importar uma imagem aqui, para a gente ver o que acontece. Vou entrar aqui, vamos ver, eu separei uma imagem aqui para a gente dar uma olhada. Cliquei aqui em abrir. Assim que a gente envia a imagem, ele já mostra isso aqui, essa janela, perguntando para a gente como que a gente quer o resultado final. A gente só quer que remova o fundo da imagem, ou a gente quer que exporte depois como arquivo PSD, com máscara aí, para a gente utilizar no Photoshop. Eu vou deixar esse resultado normal aqui, só para remover o fundo. E a gente clica aqui em Start, e ele vai começar a trabalhar aí para remover o fundo da imagem. Aqui ele está fazendo o upload da imagem ainda. Aqui do lado ele já mostra que a gente ainda tem 99 imagens aí até o final do mês. Ele terminou de fazer o upload, sua imagem vai aparecer aqui embaixo. E aí basta você clicar aqui na miniatura da imagem aqui embaixo, para você ter acesso à sua imagem. A hora que você faz isso, ele mostra essa miniatura aqui, dizendo o status aí da sua imagem. Aqui na minha imagem ela ainda está sendo processada. Assim que a sua imagem termina de ser processada, ela já mostra que ela já aparece aqui como miniatura. E aí é só você clicar aqui, para você fazer o preview aí, ver como que sua imagem ficou. Ele já mostra aqui com um fundo transparente, você pode colocar um fundo preto para você ver. Você pode clicar aqui para ver a imagem original. Pode colocar um fundo branco também. E aí depois é só clicar aqui nesse botão para você fazer o download aí do arquivo PNG com fundo transparente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse site, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixem aquele joinha, comentem aí embaixo. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho aí para se inscrever. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho